Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço esta árvore de natal que é bem simples e rápida de fazer Para a árvore eu vou usar três cores três tons de verde para o detalhe um vermelho para o vaso a cor marrom e a estrela com uma cor amarelo ou dourado ou a cor que você preferir também uma tesoura agulha e uma faixa de etamine você pode fazer o bordado direto no tecido de etamine ou se preferir pode ser feito também direto na toalha com o barrado para bordar esta amostra tem o tamanho de 15 centímetros por 30 centímetros e assim fica o lado avesso a medida da linha começando aqui pelo vaso na cor marrom foi de duas vezes e meia a medida do tecido e também essas três primeiras cores verde e para as próximas carreiras vai diminuindo aos poucos para não ter desperdício o tamanho da árvore em tramas é de 38 tramas e da parte vermelha de uma parte até a outra tem 49 tramas do tecido aqui já marquei o meio do tecido estas três tramas e a partir daqui vou contar somente as tramas que estiverem na vertical então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui 9 marquei as três que está na mesma direção e vou começar a trabalhar passando por estas duas tramas aqui ao lado vou tirar a minha marcação então vai ficar aqui nestas duas tramas logo abaixo destas três aqui eu divido a minha linha ao meio para trabalhar primeiro um lado e depois o outro e agora vou passar por estas três tramas que está aqui marcada então eu tiro o meu alfinete e venho com a agulha passando por estas três tramas que agora dá para ver melhor que está na mesma direção destas três e agora aqui na carreira de cima passo por quatro tramas e agora aqui na carreira de cima uma duas três quatro cinco tramas volto volto aqui na de baixo passando por quatro tramas aqui na de baixo passo por três tramas e aqui na primeira passo por duas tramas ficando assim o vasinho da árvore agora vou passar por dezoito tramas do tecido uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito aqui na carreira de cima passo por três tramas uma duas três três e na de cima por quatro tramas e na de cima por cinco tramas uma duas três quatro cinco volto volto aqui na de baixo passo por quatro na de baixo passo por três e aqui nesta primeira passo por duas e por todas as tramas agora que sobrar porque já estou no final do tecido então eu vou passar aqui e se fosse dar sequência era só repetir passando por dezoito tramas então aqui vou passar por todas as tramas a linha aqui ficou pequena eu vou passar aqui ao contrário finalizando assim os dois primeiros vazinhos agora vou repetir a mesma sequência para fazer mais um vazinho aqui deste lado a medida da linha vai ser de duas vezes e meia a medida do tecido aqui eu peguei duas vezes a medida mas ficou curta deu para fazer a minha amostra mas com duas vezes e meia vai ser o suficiente vou adiantar e volto em seguida para fazer a próxima carreira a base da árvore ficou assim já posso tirar a marcação e agora a primeira carreira feita com a cor verde mais escura também vou começar pelo meio para poder distribuir e em seguida as próximas carreiras vou começar pela lateral então nesta mesma trama que foi passado aqui a cor marrom eu vou voltar aqui quatro tramas um dois três quatro e vou passar por estas quatro tramas tramas dois três quatro passo por estas tramas também cinco tramas aqui do vasinho e mais quatro aqui um dois três quatro vou dividir a minha linha ao meio agora vou considerar esta trama e venho aqui para a trama de trás e passo por três tramas do tecido uma vez aqui venho nesta de cima volto uma trama passo por três e aqui mais uma vez passo por mais duas nesta parte para completar cinco tramas e agora vou descer considero esta trama de baixo volto uma trama passo por três uma considero esta volto uma duas considero esta passo por uma duas três quatro que são estas quatro tramas passo pelas cinco tramas aqui do vasinho e mais quatro tramas para frente uma duas três quatro e agora vou repetir esta sequência aqui passo por três uma vez duas três quatro cinco que é esta parte como aqui já vai terminar a minha árvore já finalizo aqui agora vou fazer a mesma coisa com esta linha e aqui vou virar o meu bastidor aqui volto uma trama passo por uma duas três uma vez uma duas três duas vezes e aqui passo por uma duas três quatro cinco e vou para a outra parte uma duas três três e aqui na parte de baixo passo por quatro tramas uma duas três quatro aqui passo por cinco e mais quatro tramas uma duas três quatro e para finalizar uma duas três uma duas três três duas três quatro cinco e vai ficar assim este início com a primeira carreira na cor marrom para fazer o vaso e a primeira carreira da árvore a segunda carreira vou usar também a cor mais escura e já posso começar aqui do início da lateral então aqui eu venho aqui na mesma direção passo pelas cinco tramas e agora aqui passo por mais duas tramas tramas completando sete tramas do tecido na carreira de baixo considero esta volto uma trama e passo pelas três tramas uma aqui a mesma coisa duas aqui uma duas tramas 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 três vezes e chegando aqui nesta parte também vou considerar esta trama e vou passar nesta aqui ao lado então aqui passo por uma duas três quatro cinco seis sete tramas porque passo uma para frente aqui do vasinho e agora vou continuar com a mesma sequência tomando esta daqui como referência volto e passo por três tramas aqui a mesma coisa duas vezes três e agora aqui vou passar por uma duas três quatro cinco seis sete oito tramas aliás nove tramas que eu passo duas tramas aqui para frente tomando esta como referência aqui na carreira de baixo passo por três aqui de novo aqui também três e aqui volto uma trama passo por uma duas três quatro cinco seis sete e agora é só repetir a mesma sequência até terminar a carreira e E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Com a segunda carreira com a cor verde, vai ficar assim. E a próxima carreira, vou pular esta carreira, esta trama e venho aqui na trama de cima, passando por todas as tramas do tecido, até chegar aqui na mesma direção da de baixo, mais uma. E agora aqui, volto uma trama, passo por três, uma. Aqui também, duas, três, quatro vezes. Aqui embaixo, passo por estas três tramas. E agora, eu vou voltar na de cima, passando por baixo desta trama e da linha, e mais duas para frente, fazendo esta voltinha. Aqui, continuo também por três tramas. Uma, duas, três, e aqui nesta carreira, vou passar por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze tramas. Ou seja, uma, ou seja, uma para frente desta que está na mesma direção. E é a mesma repetição desta parte. Vou fazer até chegar na voltinha. Então, aqui eu passo por três tramas do tecido, uma, de novo aqui, duas, três, três, quatro, aqui, passo por estas três, e nesta aqui, passo de novo nesta trama, e mais duas. Fazendo a voltinha. Agora, eu vou adiantar, terminando esta carreira, e volto para começar a próxima. Agora, a próxima carreira, também com a cor intermediária. Vou pular uma carreira, e venho aqui na próxima, passando por todas as tramas na mesma direção. Mais uma, para frente. Aqui, vou descer, passando por três tramas. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Aqui, passo por baixo da trama e da linha, passo por três tramas, fazendo assim a voltinha. E vou continuar assim, aqui, aqui. E nesta carreira, vou passar por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze tramas. Que é, uma para frente dessa, e vai fazer a mesma repetição. Então, uma, duas, três, quatro, passo pela mesma trama e mais duas. Agora, eu vou adiantar, e volto para começar a próxima carreira. Agora, com a cor mais clara, também pulo esta carreira, venho aqui nesta próxima, e passo por todas as tramas. Tramas, até passar uma para frente, nesta direção. Desço, passo por três tramas, uma. Tramas. 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 Duas. Três vezes. Volto aqui, passando por três também. Uma, duas, três. E aqui, passo por uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze tramas. E vou repetir esta mesma sequência. Agora, vou adiantar e volto pra fazer a próxima carreira. A segunda carreira, com a cor mais clara, também vou pular esta carreira e venho aqui na próxima. Passo por todas as tramas do tecido. Até chegar aqui na mesma direção. Na mesma direção da carreira anterior. Aqui, volto aqui, passando por três tramas. E nesta parte, pego a mesma trama, aqui na mesma direção. Pego essa. E mais duas, pra completar três tramas. Agora, aqui na parte de cima, pego da mesma direção. E mais duas. Passando por três. Aqui, volto uma trama e passo por três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze tramas. Por quê? Na mesma direção. E vou repetir esta mesma sequência. Aqui, passo por três, na mesma direção, passo por três tramas. Subo também por três tramas, sendo a primeira na mesma direção. E aqui, vou passar por quinze tramas, até que termine toda a carreira. Vou adiantar e volto pra começar a próxima carreira. A terceira carreira também é com a cor verde claro. Então, aqui eu comecei com duas vezes e meia a medida da linha, que dá pras duas cores escuras e pra esta também. Aqui nestas, eu já diminuí pra duas vezes a medida do tecido. E a terceira carreira, com a cor verde, também pode ser feita com um pouquinho menos que duas vezes. Então, eu vou passar aqui na mesma carreira, nas mesmas tramas da carreira anterior. Passo aqui. Por todas as tramas. E agora, eu vou passar por todas as tramas, carreira a carreira. Então, aqui eu vou passar por uma, venho aqui, duas, na de cima, três, e aqui, quatro. Confiro, pra ver que está na mesma direção. E vou descer também, uma por uma. Uma. Duas. Três. E aqui, passo por todas as carreiras. Então, eu chego aqui, e vou passar. Uma, duas, três, quatro. Pra cima. E aqui, uma, duas, três, quatro, pra baixo. Passo por todas as tramas, e vou repetir esta sequência, até terminar a carreira. Que vai ficando assim. A árvore já está assim. E a próxima carreira, e última, vai ser a parte da estrela. Então, eu vou considerar esta trama, e vou vir aqui, na próxima, aqui ao lado. Pra desencontrar com a carreira anterior. Então, aqui eu vou passar pelas tramas do tecido. Até chegar aqui, até chegar aqui, próximo a esta trama. Nesta parte, eu vou passar aqui, por esta trama. Em seguida, considero esta trama, e vou passar nesta aqui ao lado. E agora, vou considerar esta trama, marco esta aqui ao lado, e venho com a agulha ao contrário. Então, eu passo aqui, nesta trama, com a agulha neste sentido. Agora, aqui, eu vou considerar esta trama, e a do lado, só que não vou trabalhar com a agulha neste sentido. E sim, pra cá. Passo nas duas tramas. Agora, aqui, considero esta. Venho aqui, uma, duas, três tramas, também com a agulha ao contrário. Passo por uma trama, que é o meio. E agora, aqui, vou contar esta e esta. Estas duas tramas. E vou passar com a agulha, também virada ao contrário. E agora, aqui, vou considerar esta trama. Venho aqui ao lado, também com a agulha ao contrário. Passo por esta trama. E agora, vou passar por esta trama. De novo. Nado o meio. Nesta aqui embaixo. E está pronta a minha estrela. Agora, passo por todas as tramas desta carreira, até chegar próximo e fazer a outra estrelinha. Então, aqui, sem contar esta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze tramas. E vou repetir esta mesma sequência. É só voltar o vídeo e acompanhar a mesma explicação. E aí, vamos lá. 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 E agora É só continuar até terminar toda a carreira E o bordado com a árvore de natal está assim E aqui fica como dica Se quiser fazer somente esta árvore pequenininha Em toda a faixa pode fazer Intercalando sempre aqui no meio Então é só fazer a conta das carreiras Faz intercalando E a mesma coisa com a estrelinha Dá pra fazer uma estrela aqui Vem aqui com a linha Na próxima carreira faz outra aqui no meio Aqui passa direto Faz outra aqui no meio E fazer várias carreiras de estrelinha E aqui Agora vou fazer um acabamento Passando Com a agulha Aqui por quatro tramas Então eu contei Uma, duas, três Agora aqui Faço uma voltinha aqui Passando por duas tramas Volto aqui na carreira de baixo Passando pelas duas tramas E mais quatro Que vai ficar assim Aqui na carreira de cima Passo por duas tramas Com a agulha ao contrário Venho aqui Passo pelas duas E mais quatro carreiras Mais quatro tramas É só um detalhe Pra fechar a faixa Aqui Passo por duas tramas Passo pelas duas E uma Duas Três Quatro Na parte de baixo E vou repetir esta sequência Até terminar toda a carreira Passo por duas Aqui Uma Duas Três Quatro Agora eu vou adiantar Na parte de baixo E vou adiantar também Na parte de cima E volto pra mostrar Como que vai ficar O bordado finalizado Deixem-se Deixem-se Amém. Amém.